Você quer mudar a sua casa sem muita sujeira e bem rápido? O meu nome é Jaqueline Siebet, sou arquiteto. E nesse vídeo eu vou te contar como transformar totalmente esse seu ambiente sem graça. O papel de parede é uma ótima opção para quem está buscando essa transformação. Eu sei que o papel de parede às vezes pode ser um investimento caro, mas se você for parar para pensar, a instalação dele é rápida, limpa e você transforma seu ambiente completamente em poucas horas. Além de ele durar até 12 anos em uma parede quando bem instalado. Então, se você for ver, esse investimento compensa. Quando você quer instalar o papel de parede, o primeiro passo é a parede estar bem preparada. Ela não pode ter imperfeições ou infiltrações e precisa estar lisa e limpa. Os tipos de papel de parede vão além das cores e padrões. Eles podem ser vinílicos, tradicionais, de fibras naturais ou de TNT. Resistentes à luz e à umidade, o papel de parede vinílico pode ser utilizado em áreas úmidas. Ele também pode ser lavado e ele tem alta durabilidade. O papel de parede tradicional, ele é composto de celulose. Então, ele realmente é um papel. Por isso, ele deve ser utilizado em ambientes mais secos. Os de fibra natural, eles não são perfeitinhos, mas essa imperfeição pode deixar o aspecto bem interessante. O TNT, ou seja, tecido ou não tecido, ele é um papel de parede bem legal. Você pode reutilizá-lo em outro local. Você pode tirá-lo da parede e colocar em outro ambiente. Existem muitas outras coisas sobre esse assunto que nós podemos conversar. Se você tiver curiosidade sobre esse assunto, deixe seu comentário. Você pode conversar comigo em todas as minhas redes sociais. E se você quer ver mais vídeos como esse, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada por assistir. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.